Ok, fiquem com a Linn. Doutor, isso é mais que um sonho, é uma lembrança. Me dá vontade de vomitar. Acalme-se, Alice. Agora, concentre-se. Respire, está volando. Relaxe. O que está acontecendo aqui? Por que o País das Maravilhas está assim? Ou esse contorno da rainha? Mas é claro, ela tem que estar por trás dessa destruição. Pobre menina, não conhece a sua própria mente. Minhas lembranças estão destruídas. Quem se beneficiaria com a sua loucura? Pense a Alice. 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 Espera-te. Doutor, o que é isso? Onde eu estou? Suas lembranças acabam de ser infinitas. Não! Para ser bonita. Onde eu estou? Jovem! E aí 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 R 보�an E aí E aí E aí Obrigado.